Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lana Mendes e vou trazer para vocês mais uma dica de pintura. Nesse vídeo nós vamos aprender como fazer o fundo de uma pintura, todo esse fundo aqui. Vamos lá? E para isso nós iremos usar a tinta na cor marfim. Eu também irei usar um stencil de arame. Vamos lá para o início, pessoal? Vamos iniciar fazendo um fundo com a mistura de diluente com o marfim. Sem medo, pessoal, pode ir fazendo em volta de todo o seu desenho. Mais diluente do que a tinta. Música Música Nós iremos fazer nos locais onde eu irei fazer o stencil de cerca. Música Antes do stencil, nós iremos ter esse fundo. Música 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 É sempre bom fazer o fundo antes da pintura, pessoal, para que quando você ultrapassar um pouquinho do risco, isso não cause nenhum problema a sua pintura, não danifique a sua pintura. Música Um fundo bem simplesinho, mas fica muito bonito. Música Música E para fazer uma pequena sombra nesse fundo, nós vamos usar a mistura de marfim com marrom. Música Música deixa eu mostrar para vocês essa cor não tem pronta foi eu que fiz a mistura das duas coisas só um pincel você mistura com a pinta que você estava usando no recipiente e vai aqui só nesses locais que é mais profundo sempre espalha espalhando bem você deixa marcar para você perceber que vai marcar pega um pouquinho do marfim do diluente e espalha o desenho é muito grande pessoal e a câmera está bem próxima para vocês não perderem nenhum detalhe sequer mas eu vou mostrando para vocês chãozinho pronto tudo bem espalhadinho a pinta bem unificada agora nós vamos usar o stencil sobre esse fundo que a gente pintou e para esse fundo eu irei usar o sépia como o sépia é uma cozinha de arame como se fosse um arame fica legal para fazer cerca com o sépia pessoal nós iremos fazer com insistência o cercado por trás da galinha próximo ao risco você vai olhando para não pegar em cima do risco você vai colocar em cima da mesma posição tem que ficar legal com a pinta de galinha porque a gente não me sabe que vai pegar em cima do risco Desculpa, pessoal, por não estar mostrando nesse momento, mas é só continuidade, que está todo o trabalhinho feito em volta dela, não tem como aparecer todas as partes, agora vamos fazer aqui no outro lado. Com o pincel pituado, pessoal, seco, nada de molhar o pincel. A gente vai espalhando essa tinta, para que fique uniforme. Coloca pouca tinta no pincelo. É melhor ir colocando do que ficar forte e depois vazar sobre a sua pintura. E é isso, pessoal, nosso vídeo está pronto, nosso fundo de pintura está pronto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço, por gentileza, para se inscreverem no meu canal, dá um like no vídeo para me ajudar. E o próximo vídeo será como pintar chão. Vamos esperar? Até o próximo vídeo, pessoal. Até lá. Um abraço. 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 Um abraço.